Ok Já fizeram a câmera, o jacal foi por trás E aí vai, a Yash está aqui à minha beira E aí, tá jammed e conseguiu fazer, meu Oh, a de sério Prevente de mais um contínuo de biohazard Deixem os hostels O OP4 encontrou o contínuo de biohazard Não, estou a entrar aqui Eu estou a abrir a porta ali Entrou Pô, a de se esquece, não dá para... Eu venho a correr, eu não consigo acertar Interrogatório Eu tenho aqui outro para fazer interrogatório Sim Vou morrer Ele está fora de chuva Ele está no telhado É o coiso, é o estrangeiro Interrogatório 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 Olha, vamos para a base Não vale a pena andar muito fora da sala Ele está no telhado Minha mata, entrou o próprio atratão lá em baixo Está marcado Mete aí atrás da câmera, está aqui Pode ser que ele me pôr a janela Eu vou ver a câmera está aqui Espera aí Estou a marcar algo Olha, lá fora não está Entrou, 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 entrou Entrou, 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 entrou na marcação Entrou na marcação Crash O que é isso?